Oi meu FIFO, beleza? Hoje eu vim trazer pra vocês o vídeo de favoritos Recebi vários comentários, várias mensagens das pessoas com saudades de ver os vídeos que eu falo Enfim, tô aqui, tô aqui, vou tagarilar pra caramba, esse vídeo vai ser longo porque tem bastante coisa Esses favoritos são os favoritos do ano, tá? O ano de 2015, que dá pra acreditar que já foi, já passou Estamos em 2016 e eu espero que esse ano seja um ano de muita coisa boa Eu tô sentindo que vai ser um ano de muitas conquistas e de muita coisa positiva chegando por aí Então, vocês queriam a tagarela? Ela tá aqui, ela não vai embora Vou explicar pra vocês, eu faço vídeo de tutorial e eu prefiro colocar eles sem eu estar falando Porque geralmente nos momentos que eu faço esses vídeos, as minhas crianças estão em casa Então é muito barulho, eu tenho um passarinho também que não sabe o que silêncio significa E também pelo fato de eu não só ter uma audiência brasileira, eu também tenho uma audiência americana E eles estavam me pedindo pra botar legenda, botar legenda pra mim é muito complicado, dá muito trabalho Então eu resolvi fazer assim que assim dá pra todo mundo prestar atenção e aprender Espero a sua compreensão, tá? Nos vídeos de tutorial Eu vou continuar com certeza tendo os meus vídeos de favoritos, reprovados, comprinhas, recebidos Vocês vão continuar ouvindo minha voz, tá? Vocês não vão se ver livres de mim tão fácil assim Eu tava com saudade de fazer esses vídeos, na verdade Porque faz um tempinho que eu não faço vídeo de favoritos Até porque eu tô usando as mesmas coisas Então eu não queria fazer vídeo de favoritos falando das mesmas coisas que eu falei do vídeo passado Então são os favoritos do ano, eu escolhi bem direitinho Pra ter certeza de que eu tava escolhendo as coisas que realmente eu usei o ano inteiro Que eu não consegui ficar sem E vamos lá Eu tenho duas bases pra mostrar pra vocês que foram as minhas favoritas do ano de 2015 Que é a Too Faced, a Born This Way Que eu tenho usado direto nos meus tutoriais, vocês têm visto, sabem que eu amo essa base Essa base, o acabamento dela é um acabamento de cobertura média pra alta Ela tem uma cobertura muito boa Mas ela é fina, sabe? A consistência dela não é uma consistência pesada Então você não sente muito que você tá com maquiagem E não tem um acabamento mate e nem doe, né? Nem brilhoso Ela é uma coisa bem pele mesmo, bem natural Então isso foi uma das coisas que mais me conquistou nela A única coisa ruim é o preço Uma de farmácia que eu amo, amo E esse ano de 2015 eu usei ela quase todo dia Que é a Maybelline Fit Me A Maybelline Fit Me, a Matte and Poreless Só que essa daqui, por mais que ela diga que ela é matte Ela fica um acabamento bonito E me lembra muito a Too Faced Então eu, sinceramente, eu tenho amado essa base Com certeza eu vou estar comprando ela de novo A minha cor, pra quem quer saber, é a 125 Nude Beige E o bom é que essa base não é cara Aqui fala que ela é pra pele normal De pele normal pra pele oleosa Então, pele normal, pele oleosa Pele seca realmente Ela pode ressecar um pouquinho mais a sua pele A não ser que você use um primer Que seja bem hidratante por baixo Falando em primer Falando em primer Esse é o próximo que eu quero falar com vocês Vocês vão achar isso aqui engraçado Eu não sei se aí no Brasil, se vocês já ouviram falar sobre esse produto Mas aqui tá realmente uma epidemia, assim, sabe? Tá todo mundo comentando, todo mundo testando E eu resolvi testar e eu simplesmente amei Tô usando E é engraçado falar sobre isso Mas esse aqui é o Nivea Shave É um pós-barba Uhum Não, eu não tenho barba Uma loção pós-barba masculina da Nivea Nivea Man, tá vendo? Eu vi através do vídeo de uma americana A Nick Tutorials Que ela falou que ela aplicou isso aqui no rosto E ela fez um teste Porque ela viu que o ingrediente principal desse aqui É a Glycerin Que é a Glycerina Que não tá aqui, tá na caixa Mas no caso, o que a Glycerina faz? Ela faz com que Fica meio taque Fica meio Pegando, assim, um pouquinho Ou seja, a sua base Ela fixa com mais facilidade E ela fica por mais tempo Esse ingrediente, ele faz com que isso aconteça Então, quando ela viu que tinha nesse produto Ela resolveu passar no rosto O bom Pelo menos pra mim, tá? Tem gente que não gosta Mas eu amo Que ela tem aquele cheiro De perfume masculino Cheiro de Meu marido saindo do chuveiro Não vai ficar no seu rosto, tá, gente? É só na hora que você passa Você sente O cheiro e tal Eu amo Eu acho super agradável O cheiro Quando eu passo Estudou muito a fixar a base E deu um acabamento bem legal mesmo Ela fica meio taque Meio grudenta Um pouquinho E daí quando você passa a base Fica tudo perfeito Fica tudo maravilhoso Você só precisa de um pouquinho E foi muito barato Acho que custou uns 7 dólares Tem que ser a sensitive, tá, gente? É pra pele sensível Porque pode ser que o outro venha a arder, né? Porque geralmente esses pós-baba ardem um pouco Essa daqui é pra pele sensível Então não causa nenhuma ardência E também não me fez breakout, né? No caso, não fez aparecer espinhas ou crau Bom, o corretivo desse ano com certeza Foi o It's Cosmetics O Bye Bye Under Eye É a competição perfeita com o MAC Pro Longwear Que eu amo também Só que eu acho esse aqui mais hidratante E também ele tem colágeno, vitamina C e vitamina K Então é um bônus, né? Você só precisa de um pouquinho Porque ele é muito grosso Eu passo com o dedo mesmo Porque o calor da pele, né? Facilita a aplicação Então esse corretivo aqui com certeza É o meu corretivo do ano Eu gostei tanto, tanto, tanto dele Que eu tinha o pequenininho, tá vendo? Que ainda tem bastante E eu acabei comprando o grande Que vai durar muito E o legal, gente É que ele é o waterproof Olha, eu nem sabia Ele é a prova d'água, querida Então, se o seu namorado Marido Que for Falar que se levar você na praia e na piscina Vai sair toda a sua maquiagem Vai nada, ó Base é a prova d'água Corretivo é a prova d'água Rímel é a prova d'água Batom é a prova d'água Hoje em dia tem até pó é a prova d'água Vai ficar tudo bonito Pode mergulhar à vontade, ó Iluminador Eu não poderia deixar de falar Claro Do Old Darling Da MAC Com certeza Foi a minha A minha paixãozinha Desse ano De 2015 E... Enfim Não tem muita coisa Que eu posso falar dele, gente Simplesmente que ele é maravilhoso Ele é um iluminador Incrível Eu me sinto até mal Falando muito dele Porque ele não existe mais aqui Foi uma venda limitada Então... É chato eu falar de algo Que não tem como adquirir Eu não sei se no Brasil ainda tem Ou se já teve Mas... Eu precisava falar Porque ele é meu favorito E... Acho que vai continuar sendo meu favorito Por muito tempo O bicho é bonito Mas pra quem não consegue ter o Old Darling Eu tenho duas outras opções Essa paleta da Jaclyn Hill Com a Becca Cosmetics A paleta vem com Champagne Pop E Pearl E esse outro aqui Que é pra ser usado tipo como um blush Mas eu quase não uso Eu uso muito esses dois aqui Eu geralmente eu misturo E eu amo É o que eu tô usando agora Bom, essa paleta também foi uma venda limitada Mas a Becca Cosmetics vende eles individualmente, tá? Tanto o Champagne Pop como o Pearl Você pode comprar individual Num pote maior Que é bem maior do que esse aqui Agora, essa outra opção de iluminador Vocês vão me agradecer Porque... É bacana demais Esse aqui é o produtinho da Elf E olha, gente Esse iluminador aqui Eu já comprei faz tempo O nome dele é Moonlight Moonlight Pearls Depois eu vou focar mais pertinho aí Esse iluminadorzinho aqui, galera Eu comprei ele faz muito tempo Tá? Comprei início do ano, eu acho E eu tinha usado assim Eu passei o pincel e tal Eu não vi muita coisa Não vi nada de especial E deixei de lado Deixei na gaveta Nunca mais mexi Então, o que que eu pensei? Provavelmente tinha uma camada Protegendo Alguma camada Porque eles foram baked, né? Eu imaginei que poderia então Por cima, assim Ter uma camadazinha Que se removesse ela O produto A pigmentação funcionaria O que que eu fiz? Eu peguei Uma espátula Uma espátula Sei lá Eu peguei E eu raspei A camada Que tava por cima Bem de levezinho Fui raspando, raspando, raspando Gente, olha isso aqui Olha isso Vocês que tão vendo isso? Dá pra ver? Gente, olha isso aqui Olha isso E eu uso ele Quando eu não quero usar aqueles outros Pra tipo, pra economizar os outros e tal Esse aqui é muito baratinho, gente Isso aqui foi 3 dólares E tem uma qualidade ótima A embalagem podia ser um pouquinho melhor Mas, come on, né? Por 3 dólares Tá igual da Laura Geller Que é desse jeito aqui Se você usar o Fix Plus Então, espirrar assim no pincel E passar na hora Minha filha Você tem o Darling na sua casa E você não sabia Essa paleta de contorno aqui Da NYX, tá? Que é a Highlight Contour Pro Palette E essa paleta simplesmente é É maravilhosa, gente Ela tem tudo que você precisa A pigmentação dela é incrível Tenho essa daqui também Da Estética Que eu uso muito nos meus tutoriais Também é uma ótima opção A pigmentação dela é maravilhosa Eu gosto muito, muito, muito também Mas a NYX, com certeza Ela tá na minha listinha de preferidos Porque ela vem mais cores E tem mais opções Esse aqui vem 6 Esse daqui vem 8 O preço também, se eu não me engano O preço dessa daqui é mais barato que dessa daqui O iluminador dela também é lindo Olha Olha o que eu fiz no meu nariz Ótima essa paleta Ótima Eu não tenho nada a reclamar E realmente foi uma compra maravilhosa Do ano de 2020 Outro favorito é esse aqui Essa paletinha de blush Da Elf Que eu já mostrei pra vocês Esse aqui é na cor Light E vem 4 blushes lindos 4 cores maravilhosas Pigmentadas E que vale muito a pena Custa 6 dólares Essa daqui é a paleta da Kat Von D A Shading Light Eye Que é incrível essa paleta Ela é incrível E simplesmente incrível 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 Tem tudo aqui que você precisa Você tem os tons mais quentes Os tons mais frios Um laranjinha pra um transition Pra cor de transição O preto deles é incrível A pigmentação é maravilhosa Enfim Eu só vou falar lá incrível Preço é salgado É salgado Mas vale a pena Vale a pena Porque a bicha é boa Isso aqui é incrível Esse ano de 2015 Com certeza foi o ano das paletas As paletas de sombra Arrasaram Uma mais bonita do que a outra E eu não tive como dizer não Essa aqui é a Anastasia Beverly Hills A Self Made Palette Que eu fiz a maquiagem Hoje eu usei ela E simplesmente A qualidade disso É um luxo Muita gente ficou confusa no início Com a divisão das cores Mas se você prestar atenção Ela foi inventada pra usar como quarteto Se você tampar aqui Você vê as cores mais roxinhas Mais purple Taupe Aí se você vier pra cá São os tons mais de dourado Cor de terra Aqui já estão o verde Com o lilás Que fica muito bonito E aí voltando a mesma coisa Você pode voltar E você vai fazendo 4x4 Aqui você já está fazendo tudo verde Aqui você já está fazendo um dourado Com uma cor mais Um plan Um roxo mais escuro Então você vai Você pode ir mudando E fazendo quarteto É uma paleta realmente luxuosa Uma paleta Que ela tem cara de rica Não tinha como Não falar dessa paleta Né? Em 2015 Como eu postei no meu Instagram Um dia desses Essa paleta sem dúvida Foi Na minha opinião A paleta do ano Foi a paleta de 2015 Essa é a famosa 35 Ó Eu acho que até hoje Não teve uma paleta Que causou Tanta Mas Tanta Confusão E brigaiada E disputa E competição Como essa paleta Que causou Ela custa 22 Acho que é 22,99 Essa paleta Vem 35 sombras Eu não consigo comparar ela Com nada Porque As cores são muito únicas A pigmentação É Inacreditável A pigmentação Dessa paleta É Iniscutível E sinceramente Eu nunca vi uma paleta Se tão desejada Como essa paleta Que foi em 2015 Até hoje Chegar aos pés Na questão de pigmentação Qualidade e preço Tá difícil Eu acho que é a paleta Que eu mais amo De todas as paletas Que eu tenho E eu não tô exagerando 35 Ó Não é zero Ó E 2015 foi o ano deles Por causa dessa paleta Então Morphe Morphe brushes Todo mundo sabe Que 2015 foi o ano Do batom líquido também O batom líquido mate Eu viciei nesses batonzinhos aqui Da Colourpop Pra usar batom líquido assim Gente Tem que saber usar Tem que esfoliar os lábios Tem que passar um hidratantezinho Nos lábios E aí sim dá certo E eu amo esses batons Gente Tem batons líquidos novos Que eu comprei recentemente E eu tô gostando Mas eu não poderia chamar eles De favoritos de 2015 Porque eu acabei de comprar Então Não seria justo Esse aqui Eu não sei se vocês lembram De um produtinho Que eu comprei Acho que custou Acho que 6,99 E veio 6 Eu acho Foram 6 batonzinhos assim Não fica mate Mate Mas ele tem uma aparência Bem parecida com mate Mas o legal É que ele fica Mais cremoso Mas o que mais Eu apaixonei Nesse batonzinho aqui Foi a cor dele Eu não sei explicar Mas a cor dele Não é o que eu tô usando agora Mas é até parecido A cor dele É uma cor muito saudável Uma cor muito angelical Toda vez que eu coloco Esse batom aqui Eu me sinto Eu me sinto um anjinho Eu me sinto bem Eu acho que fica Uma coisa tão delicada Esse aqui é o Queer da marca Profusion Da Feline Lip Luster Collection Gente sério Mas eu amo Amo Outro batom Que eu usei muito Muito Dá até pra ver Porque ele tá até misturado Aqui com outro batom Por causa do tutorial Que eu fiz É o Stone Da MAC Uma cor única Ele é um batom marrom Com fundo acinzentado Eu amo esse batom Eu usei demais E eu recomendo Outro que eu Simplesmente Tô apaixonada É esse aqui Da Maybelline Da coleção mate Deles Do Color Sensational Color Sensational Mate Na cor Touch of Spice Os 660 Essa cor aqui É uma cor maravilhosa Ela simplesmente É uma cor É uma cor De boca Mais escura Eu tenho uma foto Também no Instagram Usando esse batom Que é o Eu acho que é a foto Que o pessoal Mais me pergunta Qual é o batom Que você tá usando E além dele ser O acabamento mate Ele não fica Ele não resseca Ele tem um cheiro De maria mole Sabe aquelas maria mole Eu quando era criança Tinha maria mole Numa casquinha De sorvete Esse batom aqui Não sai de dentro Da minha bolsa Esse outro aqui É o que eu tô usando agora Que eu também amo Milani Também da coleção mate A coleção mate Da Milani Que é o Matte Innocence 60 Cara E esse batom aqui Ele é tudo Gente Ele é tudo Ele é um nude Ele é um nude Um nude Rosinha Ele é um nude Rosinha Lembra muito Os batons Da Kylie Esses negócios aí Que na verdade Eu já tô enjoada De ouvir tanto falar Kylie 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 Eu já tô enjoada Não sei vocês Mas eu já tô enjoada Então aqueles foram Batons mais neils Batons que eu usei mais No dia a dia Quando eu quis dar Uma coisa mais assim Escandalosa Esse aqui É um dos meus favoritos E eu acho que ele vai Continuar sendo por muito tempo Ele é um vermelho Mas ele é um vermelho Com fundo laranja Eu gosto muito De tons laranja Fica muito bem Na minha pele Então Morocco Da NYX Ele é mate É aqueles batonzinhos Mate Da NYX Fica um bocão lindo Vou falar de um produto De cabelo rapidinho Ajudou muito Meu cabelo Foi esse produtinho aqui Que eu usei O ano de 2015 Todo Já se foi Já era Marca Arvasalia É uma máscara hidratante Pra cabelo Que tem o óleo de argã Para um cabelo Mais macio Sedoso E saudável Eu comprei esse produto No Amazon Mas eu acho que você pode achar ele No site deles mesmo Eu vou ver se eu acho o link Eu coloco aqui embaixo Tá aqui ó Arvasalia.com O preço dele Eu acho que foi uns 14 dólares Ou menos Além do meu cabelo Ficar muito cheiroso Porque o cheiro dele Realmente é um perfume forte Se você não gosta de produtos Que tenham um perfume forte Esse creme aqui Não é pra você Porque o cheiro fica no cabelo E demora a sair É aquela coisa Do vento bate E você se sente Assim ó Eu preciso comprar outro O mais rápido possível Porque eu tô sentindo falta E eu tenho certeza Que ele ajudou muito Na saúde dos meus cabelos Meu cabelo ficou Com certeza ele ficou mais macio Ele ficou mais sedoso E hidratou muito O cheiro dele é Muito gostoso É da House of Lashes Os cílios puxiços Iconic O meu eu usei tanto Tanto Que ele Rebentou Rebentou gente Esses cílios puxiços Na minha opinião São os cílios Mais bonitos Que eu já vi Nossa Que bicho é esse Sabe aqueles Mosquitos desse tamanho Eu sou apaixonada Por esses cílios Eu preciso comprar mais Porque esse aqui Era o único que eu tinha E arrebentou Por último Eu não poderia deixar De falar desse perfume Desse perfume Meu Deus do céu Que perfume É esse Flower Bomb Da marca Victor & Rolf Eu nunca pensei Na minha vida Que um perfume Fosse Bater O Coco Chanel Mademoiselle Que eu amo Há séculos Mas esse perfume Aqui Sinceramente Ele Ele é vida E o nome dele Também pra mim É muito especial Por ter a palavra Flower Flower pra mim Na minha vida É algo muito especial Eu tô Apaixonada Eu tenho até dó De usar ele Porque ele É caro Bateu todos os outros Que eu já tive Esse aqui é o melhor Que eu já tive até hoje O cheiro dele É tudo pra mim É Poder Então é isso meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Esses foram os favoritos De 2015 Eu agradeço Muito 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 Do fundo do meu coração Todo mundo Que esteve Apoiando Em 2015 Que você esteve aqui Juntinho comigo Participando Deixando seu joinha Compartilhando com seus amigos Comentando Muito obrigada pelo carinho Muito obrigada pela motivação Muito obrigada por todo o apoio Vocês são maravilhosos Não existe gente melhor do que vocês E 2015 foi um ano muito especial Mas eu tenho certeza que 2016 Agora vai ser ó Tenho fé E eu sei que vai ser muito bom 2016 É o ano da conquista Eu quero tomar isso pra mim E eu quero que você também aceite isso pra você Que vai ser um ano de conquista pra sua vida Tudo que você tá lutando Tá batalhando Tenha certeza Tenha fé Que esse ano vai ser o ano da sua conquista também Que vai dar tudo certo Grande beijo Fiquem com Deus E eu te vejo no próximo vídeo Tchau 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 Tchau